Meu Deus, eu tô gravando isso no Cotador Mesa. Enfim, como vocês sabem ou não sabem, fôs, o Claudio, pra quem conhece, né, fez um desafio de concurso de desenho. Aí que tá. Pra que eu tô fazendo vídeo sobre isso? Simples. Porque eu também vou fazer a mesma coisa. Não que eu esteja copiando o conteúdo dele nem nada. Eu pedi, eu até perguntei pra eles se podia, se a ideia original é dele. É... Então, por que não, né? Bom, como vocês bem sabem ou não, como eu já disse, é... O Claudio fez o concurso de desenho o personagem dele com pudim. Aí, no meu caso, o senhor, o meu personagem, porém, com queijo. Por que queijo? Porque eu amo, é. Simples. É... E outra, não... Não repare o barulho do fundo, é porque eu tô no ar condicionado aqui. E tá um calor brucando aqui. Não dá, eu tenho que ficar no ar condicionado mesmo. É... Então, eu não tenho um dia específico pra fazer esse concurso. Mas, caso eu arrume um dia, eu vou achar na minha aba de comunidade, ok? Então, é. É isso. Vejo vocês até lá no concurso. E adeus. E aí E aí E aí E aí E aí